Você terminou com ele e tá chorando É água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só Do meu amor, que coincidência, ô Eu sozinho e você só Por que é que a gente não se amar? Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Bora aí o abo, bora aí o abo E antes de desistir, por favor Tenta o meu por favor Se não cê me cê joga, bora, vai embora E diz que não deu, não deu Mas antes disso prova um beijo meu Se não cê me cê joga, bora, vai embora E diz que não deu, não deu Mas antes disso prova um beijo meu Oh, 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 oh É um repertório novo E se ela marcar o meu piseiro apaixonar E coincidência, amor Eu sozinho e você só Por que é que a gente não se amar? Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor E antes de desistir, por favor Tenta o meu por favor Se não cê me cê joga, bora, vai embora Se não cê me cê joga, bora, vai embora E diz que não deu, não deu Mas antes disso prova um beijo meu Mas antes disso prova um beijo meu E antes de desistir, por favor Tenta o meu por favor Se não cê me cê joga, bora, bora, vai embora E diz que não deu, não deu Mas antes disso prova um beijo meu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.